Música As cataratas do Iguaçu recebem quase 2 milhões de turistas anualmente. Mas além de conhecer uma das 7 maravilhas da natureza, os turistas compram camisetas, objetos, lembrancinhas, entre outros produtos que estimulam a economia para os pequenos produtores aqui da região. O que é chamado de economia verde. 70% das compras da concessionária que administra o Parque Nacional do Iguaçu é feita em empresas locais. Acompanhe só. Música O Parque Nacional do Iguaçu foi criado em 1939. É uma das principais reservas de mata atlântica do Brasil, declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. E desde 1999, a Cataratas S.A. é a concessionária que presta serviços de apoio à visitação, recepção, transporte, alimentação, manutenção das estruturas e segurança do visitante. E ainda as quatro lojas de vendas de lembranças aos turistas. E qual é o impacto econômico das compras diretas realizadas em empresas localizadas nos municípios da região? Um estudo inédito do professor Cadu Yang, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostra como o Parque Nacional impulsiona a chamada economia verde. A economia verde é uma forma da gente implementar a ideia da sustentabilidade através da expansão econômica por atividades que conservem o meio ambiente e que tenham inserido um componente social forte. Para a gente entender melhor, o negócio da Cataratas do Iguaçu S.A. é atender mais de um milhão e meio de turistas que visitam ao ano o Parque Nacional. Para prestar o serviço, a empresa precisa contratar pessoas e assim gerar emprego e renda. Também há necessidade de adquirir bens e serviços. Só em 2017, mais de 500 empresas que fornecem a Cataratas do Iguaçu S.A. são dos municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu, o que representa 70% de todas as compras de bens e serviços da concessionária. Com essa iniciativa, a gente começa a expandir, conhecer novos fornecedores e trazer ao público a capacidade de nos atender. Se essa produção é oriunda da própria região, o benefício que está sendo gerado não está restrito apenas à bilheteria do parque. Ele está sendo disseminado por toda a comunidade. O Cataratas do Iguaçu é uma referência no Brasil, né? E nós só podemos nos orgulhar de ser parceira desde o início do Cataratas. Não tem outra palavra a não ser assim, um orgulho. ganha a atividade específica que diretamente está envolvida com essa recepção ao visitante, ao turista, mas ganha também a cadeia produtiva que se constrói a partir disso. O turista que veio visitar aqui o Parque do Iguaçu, seja ele de outra parte do Brasil, seja ele estrangeiro, esse gasto que ele está efetuando aqui vai representar a renda de quem forneceu o serviço, o fornecedor do souvenir que o turista vai comprar. Quando você assume critérios de responsabilidade corporativa no topo da cadeia, você acaba irradiando para toda a base. Isso começa a constituir uma cadeia socioeconômica com princípios de sustentabilidade que vão além da questão estritamente do ambiental. A grande mensagem que saiu daqui é que unidade de conservação ativa a economia, melhora a renda, gera emprego. Grupo Cataratas. Conhecer para conservar. Um novo produto tem feito sucesso aqui no Oeste do Estado. É o bambu chinês. A planta é utilizada principalmente na confecção de artesanatos e necessita de mata fechada para produzir bem. Os 70 mil pés de bambu estão numa área afastada do centro de Foz do Iguaçu. O bambu chinês, conhecido também como o bambu da sorte, pode chegar a dois metros de comprimento. Mas para se desenvolver bem, precisa de muita umidade, não pode ter sol nem geada. Aqui, agrotóxico é proibido. Júnior trabalha com essa plantação diferente há sete anos. A colheita é feita com um alicate. O que sai da mata fechada se transforma em artesanato requintado. Em casa, Júnior tem o apoio da esposa Solange. Em dupla, o trabalho é mais rápido. Aqui, o bambu chinês é trançado e dá formato para pequenas obras de arte. Ah, um detalhe importante. A planta precisa de água a cada 15 dias. Esse trabalho, na verdade, exige um pouco de amor pelas plantas, cuidado, um cuidado especial e paciência. A pessoa tem que ter uma calma, tem que ter uma criatividade. Criatividade é o que não falta para a Solange. Ela faz as peças maiores. Eu transei, fiz esse que eu estou fazendo agora. Eu vou virar ele para fechar ele. Como que é? Mostra para a gente. Aí a gente vira assim. E daí eu vou amarrar com o fio siliconado. Eu amarro aqui, eu vou só amarrando. Eu vou trançar ele até em cima, até chegar ali a ponta, né? Daí eu finalizo ele e daí acaba o meu trabalho. Eu trança, né? Então é um trançado. As peças são vendidas entre 25 e 150 reais. A Solange está finalizando agora o trabalho, colocando essas pedras decorativas. Ao fim do trançado, o artesanato fica desta forma. Por mês, a família produz, em média, 600 vasos como este. Eles vendem para floriculturas de três estados brasileiros. Paraná, Santa Catarina e também São Paulo. Rosiné está planejando a decoração nova da casa e não vai deixar o bambu chinês de lado. Prático, fácil de cuidar e diferente, né? Eu mesma não tinha visto, nem conhecia. E agora vamos acompanhar a Dica ao Agricultor, que hoje é com o Raul Lá da Emater de Matelândia. Então aqui a gente está na propriedade do Carlos Giovanni Carré, no Crédito Fundiário em Matelândia. E a gente está mostrando aqui esses dois piquetes. Tem mais dois que estão na mesma condição, que já foram pastoreados. e o seu Carlos colocou aqui nessa... Seguiu uma recomendação técnica, fazendo uma correção que a análise pedia, né? E o resultado está aí. O que foi feito aí, Carlos? Aqui eu coloquei 80 kg de fósforo super simples, que eu peguei na Lara em Matelândia. Depois dos outros, muito teimar com o Raul, né? O Raul sempre falava em colocar adubação. Daí eu colocava adubo e ureia, eu coloquei até esterco de gado, coloquei esterco, não adiantava, não saía. Daí eu fiz uma experiência nesses dois piquetes, falei, vou comprar dois sacos e vou jogar nesses dois piquetes para ver se dá resultado. E dá, porque você pode ver que tem piquetes que foram soltados antes dele, e eles dois já estão verdes aqui no meio, vocês podem ver, e os outros estão parados para trás, e eles estão vindo, eles estão saindo. É questão de três dias que você solta as vacas em cima, e ele já dá um resultado de novo. Os outros levam dez dias para sair o brisantão, eles não, eles já com quatro, cinco dias ele sai. Então quer dizer que quando precisa fósforo, tem que botar fósforo. Tem que colocar, porque a pastagem... Não adianta colocar outra coisa. Não adianta, e a pastagem é a mesma coisa que lavoura. Se você não investir na pastagem, você não tem pasta de qualidade para vaca de leite. O preço do boi gordo de 15 quilos está a R$ 131,96. Já o suíno, R$ 3,23 o quilo, e o frango, R$ 2,22 o quilo. As informações são do site Negócio da Terra. E logo após o intervalo, você vai aprender a fazer um cuscuz recheado delicioso. É bem rapidinho e eu volto já já. Legenda Adriana Zanotto